Com relação a seus filhos, eu tentei, dentro do canal, criar uma linha de experimentos para crianças, até testando se eu tinha vocabulário adequado, a construção, porque, na minha opinião, a criança é um cientista nativo, que deixa de ser cientista porque a escola trava, às vezes o comportamento dos pais trava, e se a gente puder estimular essa curiosidade infantil, um bebê faz ciência o tempo todo, ele pega uma coisa, cheira, escuta... Eu bem sei isso, Ives, estou passando por isso todo, eu tenho uma filha de um ano e quatro meses, e ela é uma ciência, eu percebo isso, é impressionante, todo dia ela descobre coisa nova e está ali, e eu fico tentando não podar, porque é meio complicado, às vezes você está fazendo besteira, você quer brigar, mas não pode brigar porque ela está descobrindo, é um negócio meio difícil também. E a comprovação de hipótese, porque às vezes ela pega algo, cai da mão dela, quebra, ela se assusta da primeira vez, mas da segunda ela faz de propósito, ela cheira, balança... Será que acontece a mesma coisa? Isso é parecido com aquilo, se eu soltar, faz barulho, aí ela solta e da segunda vez ela comemora, não porque ela é um bicho destruidor de coisas, porque ela fez uma hipótese, testou a hipótese e viu que estava correto, então ela comemora. Eu passo por isso todo santo dia, eu passo por isso lá em casa, tudo que o Ives falou é verdade. E sem preconceito, porque à medida que a gente vai acumulando informação, querendo ou não, a gente tem vieses. Aquela história, coloca um bebezinho do lado de uma cobra, ela passa a mão, fica de boa, porque aí quando você começa a alimentar o cérebro, alimentar o nosso algoritmo aqui com preconceitos, aí a gente acaba... Tanto que muita gente defende que existe uma época de ouro dos cientistas ali, entre os 20 e poucos anos e os 40 e poucos anos, onde eles produzem muito mais coisas novas do que eles aperfeiçoam à medida que vão envelhecendo. Talvez porque a mente está mais aberta nesse período da juventude científica deles, né? Sim, com certeza, né? Está fresco, né? Está fresco a mente ali, né? E a gente vê muito prodígio também, né? Crianças que muito cedo já despertam para alguma coisa, tanto da área de ciência quanto da área de linguagem, enfim. Você percebe desde muito cedo que a criança tem uma habilidade ali específica. É isso que falam, né? Você quer ensinar a aprender línguas ou coloca seu filho logo cedo que ele vai disparar, né? Sim, 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 sim. Eu estou pretendendo, inclusive, colocar minha filha no colégio bilingüe, essas coisas, para exatamente estimular essa área da linguagem no cérebro, que está muito efervescente ali nessa época da vida dela. E se ela herdou de você, porque você aprendeu tudo sozinho na marra e fala três idiomas bem e entende mais dois ou três também, né? Então, se ela herdou essa habilidade de alguma forma genética, estimulada, ela vai ser cachorro. A parte do idioma, não sei se ela herdou não, mas que ela fala pelos cotovelos, fala. Legal, legal demais.